Olá seja bem-vindo ao vídeo hoje quero mostrar para você que está saindo da produção hoje de manhã a gente está fazendo uma cuba esculpida em mármore branco nacional queria compartilhar com você que ficou top esse trabalho vou mostrar aqui vocês esse aqui é o mármore nacional branco talvez nessa imagem fica um pouco escuro mas esse aí a cor natural dele é muito mais claro ele é um mármore top que tem um buraquinho que tem meio centímetros para a água sair ele tem uma bálvula oculta e a parte de baixo e essa aqui é a saia a saia dele aqui tem 15 centímetros que também a mesma coisa aqui vai na parede essa parte aqui ela vai na parede aqui também na parede e aqui vai ter um furo para torneira que vai ter o espelho que a gente fala que tem e vou mostrar aqui também o brilho de mármore é muito bom muito bom trabalhar ele tem acabamentos muito bom a massa que a gente coloca um pouquinho também mais escuro que a gente coloca para também acompanhar esses cores pretinho que ele tem ele ficou perfeito que seria a parte de baixo que tem a bárbola tem a válvula e aqui tem onde a peça está unida vou mostrar a parte do outro lado para ver que tem um buraquinho aí para colocar para limpar tá vendo esse buraquinho aqui aí essa parte esse buraquinho é para colocar a mão e qualquer coisa fazer limpeza né qualquer coisa a gente corta devagarinho aí pra se tem algum problema aí aqui a parte onde faz a colagem que ainda falta retocar colocar bem então pessoal se é eu tá saindo agora da produção seria marmo e branco nacional trabalho top aqui ficou perfeito valeu pessoal vou tá mostrando também isso os porta shampoo nicho que é ele não tem não vai ter emenda aqui nem aqui ele vai ser completo vai ter um furo e vai ter quase o mesmo acabamento desse aqui o fundo vai ser também de de pedra vai ficar perfeito vou mostrar também o projeto desse material aqui e como vai ficar o lavabo beleza